O governo da orientação Ida Claro atua o teste de Barretos Mostais e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Ministério Solidariedade Social atua identifica no Aruma ou de Louribá Halot. O Ministério Solidariedade Social atua identificar no Aruma ou de Louribá Halot. O Ministério Solidariedade Social atua identificar no Aruma ou de Louribá Halot. O Ministério Solidariedade Social atua identificar no Aruma ou de Louribá Halot. O Ministério Solidariedade Social atua identificar no Aruma ou de Louribá Halot. O Ministério Solidariedade Social atua identificar no Aruma ou de Louribá Halot. O Ministério Solidariedade Social atua identificar no Aruma ou de Louribá Halot. O Ministério Solidariedade Social atua identificar no Aruma ou de Louribá Halot. Teste, não confirmado ou não, o sessor do Zubalon. No Zubalon, se deu aqui a teste final, estou agora. Adriano Verdial, Marito da Costa, Ziumen.